Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe E filha Pessoal, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo pra vocês, tá? Deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Inscrever no canal as minhas parceiras, beleza? Gente, hoje é o dia das mães E eu não vou largar ela E eu, gente, eu vou dar o prazer na minha mãe Só que minha mãe ainda não chegou aqui em casa Só que, se vocês sabem, o que eu gosto é sempre fazer um outro ladinho, né? E não posso deixar de fazer um outro ladinho Gente, aqui tá o presente da minha mãe Esse aqui é o presente da minha mãe Só que ela vai receber esse É Gente, olha o vídeo Olha a Isabel vai mostrar o cachorro pro dentro dela Olha, gente, eu sou o vídeo Tá bom, Isabel vai lá, daqui a pouco ela chega Gente, eu tô gravando aqui rapidão, porque a Isabel tá chegando, tá? Aí, o que eu vou fazer? Pra não desconfiar, porque eu não consigo esconder câmera nenhum Então eu vou falar pra ela que eu vou gravar um vídeo Mostrando e entregando presente pra ela Só que, na verdade, vai ser uma trollagem, né? Vocês sabem, vocês gostam de trollagem? Então, pessoal, não sai daí Tá? Daqui a pouco ela tá chegando Aí eu vou ligar a câmera e falar pra ela Vou gravar, não, eu te entregando presente, tá? Só pra desconfiar Vamos ver a reação dela Eu dei um chiquete de presente pra ela Gente, eu dei um chiquete de presente Brincanada, deu um chiquete de presente Fez um monte de apresentação E hoje eu dei um chiquete que eu passei no mercado com a minha avó, né? Deu chiquete de presente Gente, então fica aí, tá? Não sai daí Cadê tá chegando, tá? Aí eu vou fingir pra ela Eu tô gravando pra vocês Eu vou ver a reação dela pra vocês Eu vou gravar, eu te dando presente Eu vou gravar te dando presente Aí você faz uma reação boa, tá? Porque o meu público vai tá vendo Meu Deus, vai me fazer uma reação boa? Pera aí Deixa eu ver aqui, dá pra gravar assim Pessoal, eu vim aqui Vou mostrar pra vocês Entregando o presente do Dia das Mães à minha mãe, tá? E vamos ver a reação dela Sabe que ela vai gostar? Deus Nossa, gente Amei A moça nem abriu? Qual vai a reação dela, pessoal? Nossa, meu Deus, o que que é? Hein? Hein? Não Eu sou criança? Não, isso aqui não 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 Você não gostou? Meu, não Não, faz isso aí, tô gravando Não, isso aqui não É de criança É de criança É de criança Ai, gente Agora eu vou pegar o presente Olha onde que eu escondi o presente Oi, rapaz Eu tinha que fazer uma cara boa, tava gravando Agora aqui é o presente Ah, caracinha Ah, caracinha Ramos Beijo, gente Tô aqui o seu presente Mais uma paracinha, mãe Olha, Isabelle É só as mãos na face Ai, gente Acho que eu vou gostar Acho que eu vou gostar Você não falou que ia gostar do outro Não gostou É, tomara que seja uma coisa Você tem que Nossa, o que que é? Será, hein? Ó, pela caixa Não se engana Vem pra lá Olha, gente Amei, hein? Você tinha que ter gostado das canelinhas Amei, amei Nossa, gente Olha Gente, quem gostou da sua like Deixa o like aí, tá? Se inscreve aqui no nosso canal Eu também Mas agora gostou Porque as canelinhas Ficam pra ela Amei Obrigada, minha filha Dia das mães Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Um super beijo pra vocês E feliz dia das mães Mãe